Malaquias, capítulo 3 Malaquias, capítulo 3 A oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor como nos dias da antiguidade e como nos primeiros anos Virei até vocês para juízo Terei pressa em testemunhar contra os feiticeiros contra os adúlteros, contra os que juram falsamente contra os que oprimem os trabalhadores, as viúvas e os órfãos Torcem o direito dos estrangeiros e não me temem diz o Senhor dos Exércitos Porque eu, o Senhor, não mudo Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos desde os dias dos seus pais Vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram Voltem para mim e eu voltarei para vocês Diz o Senhor dos Exércitos Mas vocês perguntam Como havemos de voltar? Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas Com maldição vocês são amaldiçoados Porque estão me roubando Vocês a nação toda Tragam todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento na minha casa Ponham-me à prova nisso Diz o Senhor dos Exércitos Se eu não lhes abrir as janelas do céu E não derramar sobre vocês bênção sem medida Por causa de vocês Repreenderei o devorador Para que não consuma os produtos da terra E não deixarei que as suas videiras nos campos Fiquem sem frutos Diz o Senhor dos Exércitos Todas as nações dirão que vocês são felizes Porque vocês serão uma terra de delícias Diz o Senhor dos Exércitos Vocês disseram palavras duras contra mim Diz o Senhor E ainda perguntam O que falamos contra ti? Vocês dizem É inútil servir a Deus De que nos adianta guardar os seus preceitos E andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois Nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes Também os que praticam o mal prosperam Sim, eles tentam o Senhor e escapam Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros O Senhor escutou com atenção o que diziam Havia um memorial escrito diante dele Para os que temem o Senhor E para os que se lembram do seu nome Eles serão a minha propriedade peculiar Naquele dia que prepararei Diz o Senhor dos Exércitos Eu os pouparei como um homem poupa Seu filho que os servem Então, vocês verão mais uma vez A diferença entre o justo e o ímpio Entre o que serve e o que não o serve Diz o Senhor dos Exércitos A Que Ein Que Diz